Começou nesta semana o calendário de pré-matrícula para estudantes novatos e renovação para os veteranos que vão ingressar na Rede Estadual de Educação de 2025. Os prazos serão divididos nas etapas de rematrícula, transferência automática e matrícula de alunos novatos. A primeira etapa do cronograma é a rematrícula dos estudantes que estão na rede estadual e continuarão na mesma unidade escolar no próximo ano. A segunda etapa será para os estudantes novatos. Os pais e responsáveis deverão solicitar a pré-matrícula pelo site da SEDUC ou pelo telefone 0800 063 5050, em dias úteis das 8 às 20 horas. O resultado da alocação dos alunos será divulgado a partir do dia 9 de dezembro pelo site da SEDUC. Para garantir a vaga, o estudante com mais de 18 anos ou o responsável deverá comparecer à escola na data indicada pelo sistema e apresentar as documentações. En